Fala galera, aqui é o Dude, mais um dia, mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu tô aqui no lobby de Doors, tô aqui sentadinho, relaxadinho, curtindo um conforto, curtindo uma lareirinha, porque no vídeo de hoje galera, não vai ter conforto não, no vídeo de hoje vai ser quebradeira, porque vou mostrar para vocês como eu fiz para chegar até o último level e conseguir zerar Doors. Esse jogo tão difícil, esse jogo tão sinistro e é isso galera, depois de mais de 30 tentativas, eu consegui chegar até o final do game para poder fazer esse vídeo e mostrar para vocês, então sem mais enrolação porque o vídeo já ficou grande, vambora para o vídeo. Mas aqui galera, rapidinho, só antes de começar aqui o vídeo, dá uma olhadinha, olha bem no meu olho, em qualquer um dos 4 e não se esquece de deixar aquele like, porque esse desafio foi um dos mais difíceis que eu trouxe aqui no canal e antes de começar o vídeo, já senta o dedo naquele like, porque o vídeo de hoje foi muito difícil e eu mereço. Então é isso galera, vamos para o vídeo. Então galera, começamos aqui a gameplay, eu começo com uma lanterninha porque realmente me dá uma facilitada, eu já cheguei na última parte desse jogo muitas vezes e não consegui passar nenhuma ainda e eu decidi começar com a lanterninha porque ela me ajuda muito principalmente depois da porta 50. Eu vou evitar de ficar falando absurdos durante o vídeo, vou tentar manter essa ambientação dele, desse jogo que é bem sinistra, bem suspense, então eu vou tentar manter a narração próximo aí da ambientação do jogo. Beleza galera, então assim, no início eu procuro juntar primeiro 500 moedinhas porque tem um shop, se eu não me engano é na porta 52, é uma lojinha que dá para você comprar umas coisas. E aí o crucifixo custa 500 moedinhas e ele te dá até uma chance assim, se você for pego, ele te salva uma vez. E para a parte final desse jogo, eu acho que vai ser necessário porque está bem difícil. Assim, eu já tentei algumas vezes e não consegui. Para falar a verdade, essa daqui é a trigésima tentativa, eu já tentei mais de 30 vezes e ainda não consegui zerar isso aqui. Eu cheguei várias vezes na parte final e não consegui passar porque é tudo escuro e aí me complicou. Na verdade, a partir da porta 50 é quase tudo escuro, né? Por isso que é bom a gente pegar essa lanterna no início, porque se não tiver ela para comprar no shopping depois dá uma complicada. Então, eu costumo procurar dinheiro até a porta 50 porque depois da porta 50 não adianta muito, porque não vai ter mais lojinha nenhuma. Então, eu procuro dinheiro até mais ou menos a porta 50 ou até juntar uns 900 de dinheiro, que aí já é o suficiente para eu comprar os itens que eu preciso. Nessa parte aqui, tem que tomar cuidado. Olha o rush aí. É, nessa parte tem que tomar cuidado mais com o rush. E de vez em quando, nos lugares escuros, o scratch, ele aparece, mas é só você olhar para ele que ele sonha. Vai fazer um barulho chato? Vai. Eu realmente acho ele muito chatinho. Mas o real perigo aqui nessa parte é somente o rush. Galera, minha câmera está dando umas travadinhas aqui, minha filmagem. Mas isso daí foi, não sei o que houve, teve um problema de variação de frame. E aí o programa de captura acabou acontecendo isso. Então, não liga aí se tiver umas travadinhas na gravação ou não, que foi esse probleminha aí. Eu vou ver se eu consigo resolver já para os próximos vídeos. O bichinho aí que acaba me dando mais susto nesse jogo é o Timothy, que é aquela aranhazinha. Porque os outros você meio que já espera. Você vai ouvindo barulho, vai sentindo a ambientação do negócio. Mas o Timothy, você está abrindo gaveta, procurando coisa, ele pula na tua cara e te dá mó sustão. E aí também eu não posso ficar falando tanto aqui, que eu preciso me concentrar. Isso aqui é difícil, rapaz. Isso aqui, eu vou te falar que se eu não estiver prestando bastante atenção, acaba dando ruim. Já várias vezes eu morri porque eu dei mole. Então, tem que prestar atenção em todos os detalhes. E aqui eu estou procurando a chave, né? Esse corredor aqui está sempre trancado. E tem muita porta com muita gaveta, muito lugar para procurar. Mas é bom que vai juntando dinheirinho. Olha lá, já juntei os 510. E aí se tiver lá no meio da fase do crucifixo, já dá para eu comprar. E aí agora eu junto mais 400 para eu comprar a chave de caveira. Porque ela é muito boa. E lá para frente eu mostro para vocês para que serve exatamente. No mais é isso, tem que ir procurando as gavetinhas. Ué, aqui já... Ah não, tem mais essa sala aqui, deve estar aqui a chave. Só pode estar aqui, né? Eu já procurei em tudo. Ué! Não está aqui, deve ter ficado por algum outro quarto que eu passei já. Deve ter ficado em cima da cama. Eu estava procurando só nas gavetas. É capaz de estar em cima da cama ou dessas mesinhas. Vamos ver. Ué! Eu deixei passar mesmo, dei mole, galera. Viajei aqui. Mas vamos voltar aqui e procurar rapidinho. Ah, está ali, ó. Luzinha azul. Já está até brilhando. Estava no chão! Por isso que eu não achei. Chave no chão. E agora vamos lá. Abrir a décima oitava porta. E agora tem essa parte aqui de... Do porão, né? Existem os três... Se eu não me engano, três layouts de porão. Esse daqui é o mais básico. É o que costuma aparecer primeiro. O negocinho para você puxar pode ficar ou aqui nessa parte da esquerda. Ou aqui na direita. Ou atravessando esse túnelzinho aqui embaixo também. Ela pode ficar aqui. Cadê? Aqui, ó. E agora a gente volta. Para seguir o nosso rumo. Eu acho a ambientação desse jogo. Muito maneira. Dá nem para acreditar que é um jogo do Roblox. Feito no Roblox. Porque realmente. É assustador. É sinistro. Você fica tenso. O coração bate mais rápido. Você... Rói unha. Não tem jeito. Doors. Tem uma ambientação muito sinistra. Mas eu vou falar para vocês... Ih! Olha quem está vindo aí. É o Rush. Deixa eu me esconder. Esperar a luz diminuir. Ih, para. Vou me esconder aqui agora, rapaz. Está vindo. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês. Apesar desses monstros. E dessa ambientação sinistra. Esse hotel aí. Que ele... Que nosso personagem está tentando sair. Eu acho muito legal. Você entra nos quartos de vez em quando. Com uma lareira. Está caindo aquela chuva do lado de fora. Parece muito confortável. E muito agradável. Obviamente. Tirando esses monstros todos aí, né? Mas fora isso. Parece um lugar muito agradável para você... Tirar um cochilo. Passar uma noite. Olha lá. Essa chuva é gostosa caindo lá fora. Eu gosto de dar uma chuvinha. Às vezes é ruim. Mas às vezes é bom também. Agora eu tenho que botar os quadros aqui, né? Pegar o quadradinho e botar aqui no meio. E botar o redondinho ali. Não tem nada aqui. Vamos embora. Ah, tem que... Achar... Eu também fico de olho nas pilhas, né? Tem que achar as pilhas porque... A lanterna depois... Ih, o... Olhos. A lanterna... Se ficar sem pilha não serve para nada, né? Então... Depois que... Eu já juntei o dinheirinho que eu preciso. De vez em quando eu abro as coisas para procurar a pilha. E agora também essa parte aqui tem muito... Quarto para procurar. Muita gaveta. Muita coisa. Mas é isso mesmo. Ih, aquela porta ali acho que não é certa não, né? 26. Acho que aquela porta ali é aquelas portas falsas que causam dano na gente. Ah, deixa eu terminar de procurar aqui. Eu não lembro o número que eu vi agora na chave. Ah, mas eu acho que era aquela mesmo. Vou pegar aqui um baúzinho. Sempre bom. Sempre tem coisa boa nesses baús. Sempre tem coisa útil nesses baús trancados com lockpick. E agora esse é o último quarto? Acho que é. Ah, e é 27. Aquela 26 era falsa mesmo, olha lá. Tive a impressão mesmo de ter visto que era 27. Aquela 26 lá. Eu ia me arrasar se eu fosse nela. Peguei mais um lockpick e vamos seguindo. Vamos seguindo. Opa, olha o rush. Olha o rush. Aí. Ai. Ele mesmo sendo mais fácil de você lidar. Eu já acabei caindo várias vezes para ele porque... Ah, cara, às vezes ele dá uma enganadinha, faz um barulho antes. Ih, olha o olhos aí de novo. Nossa. Pera aí, cara. Deixa eu passar. Esse daí apareceu do nada, né, galera? Nossa senhora. Aí. Quarto 33. E piscando. Será que é o rush? Não, ele acabou de passar. Ah, não. São esses olhos aí. Eles fazem a luz piscar também. Está chegando na parte da primeira corrida. Vai acontecer agora. Vou pegar aqui. Opa, um band-aidzinho. Essas corridas aí são bem de boas. Depois que você pega o jeito. Na verdade, o jogo é... É tranquilo depois que você pega o jeito, né? Eu só realmente estou com dificuldade... Estou com dificuldade naquela última parte porque eu ainda não consegui pegar o jeito dela. Mas eu tinha muita dificuldade nessa corrida. Tinha dificuldade na biblioteca. E agora eu já passo de boa. Essa parte é fácil. É só abaixar. E essa da porta é só você olhar a porta de um lado, olhar do outro. E correr para a porta certa. Sempre vai dar tempo direitinho. Você só não pode tentar dar a volta porque aí o bicho vai te pegar. E aí passou, beleza. Você pode até dar um tchauzinho para ele aí. Fechar a porta na cara dele. E aí... Segue o baile. Vou pegar aqui um tesourinho. Esses tesouros de lockpick são ótimos. Olha, eu consegui a chave da caveira. A linha me custa 400 de gold. E agora eu não vou precisar mais gastar esse. Então eu já estou com ouro mais do que o suficiente. Então não preciso mais pegar ouro para essa run. O ouro que eu pegar só vai servir para gerar as porquinhas para eu comprar coisas para a próxima run. Mas eu já tenho bastante porquinha também. Então acho que não será necessário mais pegar ouro. Agora eu vou procurar só depois que eu usar a lanterna assim. Eu vou procurar um pouco de pilha, essas coisas, mas... Ah, e também tem que curar a vida, né? Agora que eu vi. Minha vida está baixa. E eu só vou conseguir pegar o negócio de recuperar a vida lá na... Sessenta e poucos. Na sala sessenta e poucos. Então é bom eu procurar uns band-aids aqui para recuperar a vida. Que se um bicho me dá um golpe aí é capaz de eu até... Não resistir. Procurando aqui. Nas gavetinhas. Aí, mais um band-aid. Olha que beleza. Espera aí, cara. Volta aqui. Beleza. E aí, já que consegui recuperar um bocado de vida, já posso tomar uma pancada. Sem preocupação. Duas. Eu não aguento. Mais um eu aguento. Quer dizer, dependendo do bicho, né? Se for o scratch ou o ódio. Ah, tinha a chave também aqui, né, cara? Tem que procurar a chave às vezes também, né, dude? Tá maluco? Eu tô aqui procurando band-aid. E eu não ia nem conseguir sair daqui. Ai, dude. Então, vambora. Segue o jogo. E agora... Aí. Sala quarenta e oito. E já tô chegando aqui na metade do jogo. Sala quarenta e nove. Que já vai dar na sala da biblioteca ali. Onde a gente enfrenta pela primeira vez o The Figure. Esse bicho é sinistro, cara. Ele não tem olhos. Portanto, ele não pode te ver. Mas ele te ouve muito bem. E ele também consegue ouvir os seus batimentos cardíacos. Então, se a gente estiver próximo dele, ele consegue achar a gente. Então, nessa parte aqui, a gente tem que procurar vários livros. E ali atrás do balcão, a gente vai conseguir pegar o código. Esse é o código do cadeado. E aí, a gente vai precisar pegar os livros que têm a informação dos números referentes às figuras. Pra gente saber qual código a gente precisa colocar no cadeado. Então, esse daqui basicamente é um puzzle. Onde a gente tem que encontrar os livros. Eles estão espalhados de forma aleatória pelas prateleiras. Enquanto a gente foge do figure. Que é um inimigo sinistro. Ele realmente não dá mole pra nós. Então, assim, eu gosto de procurar. Mas sempre de olho nele. Sabe? Não gosto de tirar o olho dele. Porque às vezes você tá procurando. E do nada ele aparece atrás de você. Mesmo a gente ouvindo os passos, sabe? A gente não consegue saber exatamente onde ele tá. E às vezes a gente dá de cara com ele. Então, assim. É uma coisa. Tem que andar sempre abaixado. Pra ele não te ouvir. Porque se você andar em pé. Ele vai ouvir seus passos. E vai vir atrás de você. E também é bom sempre saber onde é que ele tá. Pra você não dar de cara com ele. Momentos de tensão. Aqui não adianta ir rápido. Aqui tem que ir com calma. Porque se você for rápido. Ele vai te pegar. Ih! Vou ter que entrar aqui. Não vai ter jeito. Quando a gente entra no armário. Aparece esse minigame. De batida cardíaca. Batimento cardíaco, né? E aí a gente tem que ir no teclado aqui do computador. Pro lado direito a gente aperta a letra E. Pro lado esquerdo a gente aperta a letra Q. E tem que acertar justamente quando a batida chegar no coração. Se a gente acertar tudo direitinho. Ele vai embora. Se não ele consegue ouvir a gente dentro do armário. E aí ele pega nós. O interessante, galera. É que assim, no código. São cinco números. Mas, a gente só precisa encontrar quatro desses números. Porque o outro a gente pode adivinhar. É só ir testando de zero a nove. Então, às vezes é mais rápido a gente testar todos os números ali no cadeado, né? Seriam no máximo dez tentativas. Do que a gente ficar procurando o livro e correndo o risco do figure pegar a gente. Porque a vantagem é que quando a gente tá lá no cadeado ele não pega a gente. Então, eu vou vir aqui procurando as últimas estantes aqui pra ver se eu encontro mais livros. Pra poder conferir como é que tá esse código aí. Peraí, agora ele vai pra lá. Eu vou voltar pra cá, você é doido? Eu não vou ficar perto dele não. Então, vamos ver. A gente já tem zero, tá faltando o hexágono, a gente já tem a estrela, o triângulo, falta o hexágono e o quadrado. Então, vamos procurar se a gente achar um dos dois, a gente já consegue passar dessa parte. Aqui tem mais um aqui e é o hexágono. Zero de novo? Esse código vai ficar maluco, hein? Olha lá. Zero, zero, seis. Aí depois o triângulo é zero. É zero, zero, seis, zero. E aí o outro a gente vai descobrir agora. Então, esse código ficou bem de boa. Vamos lá. Ó, zero, zero. Aí aqui eu boto seis. Aqui é zero e a gente vai testando. Zero? Não. Zero, zero, seis, zero, um. Não. Zero, zero, seis, zero, dois. Não. Zero, zero, seis, zero, três. Não. Zero, zero, seis, zero, quatro. Não. Zero, zero, seis, zero, cinco. Não. Agora vamos tentar com o seis. Não. Zero, zero, seis. Zero, sete. Não. Zero, zero, seis, zero, oito. Foi! Beleza. Não falei pra vocês, galera? A gente só precisa achar quatro dos números. Não precisa achar todos. Porque o último a gente descobre molezinho. Beleza? E aqui na sala 52 a gente tem um shopping. E não tem a cruz. Putz. Poxa, com essa eu não contava, galera. A cruz é essencial pro final da nossa partida. Tanto pro final, se a gente der de cara com o ambush, que às vezes ele dá uma enganada na gente, é difícil. Tanto depois, pro defigure na parte final. Mas enfim. Não tem, não tem. Fazer o que? Vambora. E agora, aquela parte ali tinha muita gaveta. Eu acabei usando o lockpick pra passar. Mas aí eu cheguei nessa parte que tem gaveta pra caramba também. E eu não vou usar o meu último lockpick pra isso não. Vou guardar. Porque ele é útil na última parte também. Na última parte desse jogo a gente tem que achar uma chave pra abrir a porta. Mas se a gente tiver um lockpick a gente não precisa achar essa chave. E aí é melhor, né? Porque é menos tempo com o bicho correndo atrás da gente. E vamos procurar a chave aqui, né? Fazer o que? Não tem jeito, né? Vamos lá. Galera, não estranha não. De repente, desses vídeos você tá falando Nossa! O Dud tá devagar, tá desanimado. Mas não. Só tô tentando manter a ambientação do jogo. Eu não vou ficar... Eeeh! 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 acharam se vocês acham mais legal fazendo uma narração mais alegre mesmo se o jogo for tenso ou se é interessante fazer uma narração na vibe do jogo peraí aí peguei o isqueiro aqui vocês viu que não presta muito não é por isso que eu gosto da lanterna vira a diferença o isqueiro ele até assim é uma mão na roda né mas a lanterna consegue iluminar longe e aí a gente consegue ter mais noção do que tá fazendo depois que teve atualização meses atrás com em maio né o jogo ficou bem mais difícil na minha opinião assim sabe tem mais é coisa pra te pegar tem mais coisa pra te causar dano enfim achei que ficou um pouquinho mais difícil mas acho que é interessante também porque esse jogo é muito legal e eu também gosto um pouco de jogo difícil mas eu vou te falar mais de 30 vezes para tentar conseguir zerar isso aqui vamos ver se eu consigo né embora esteja sem a cruz agora vamos ver se eu dou sorte eu já cheguei sem brincadeira mais de 5 vezes depois da porta 100 as duas primeiras eu perdi sem nem conseguir começar a jogar porque eu não tinha entendido direito que era para sair correndo o bicho me pegou é igual tipo a a cutscene da corrida e o rush passou lá em cima mas a gente como tá aqui no porão ele não não passa aqui em baixo não mas deu pra ouvir ele mas sabe aquela parte da corrida então aquela parte ali estuda mole não e não começar a correr o bicho te pega aí no final é assim também só que eu não sabia e aí tiveram as duas vezes nasce na primeira eu nem corri eu fiquei esperando alguma coisa acontecer eu perdi e na segunda eu corri um pouquinho mas não entendi para onde que era para ir direito que que era fazer direito e o bicho me pegou aí as outras eu eu só não consegui mesmo que ele é bem difícil aquele final aqui tá aqui achei alavanca aqui às vezes é chato procurar esses negócio no escuro fica difícil aí depois que acende a luz é mais fácil mas dessa vez eu fui mais rápido não é não então chegando aqui porta 63 tamo indo muito bem tô com bastante item embora não tenha pegado a cruz talvez eu de sorte de encontrar ela pelo caminho ainda mas é difícil só encontrei ela umas duas ou três vezes essas vezes todas que eu joguei ou para a luz piscando espera lá diminuir e entrar no armário ué vai piscou de novo eu vou entrar que que houve não tá vindo não ué caramba galera quase que eu saí do armário aqui agora porque eu ia tomar o dano esse jogo você fica mais de 5 segundos acho que no armário você toma dano né e o rush passou do nada é isso que eu te falo por isso que de vez em quando eu perco para o rush porque poxa foi meio do nada isso vocês não acham as luzes piscaram aí eu fiquei esperando a luz diminuir porque ele ia passar e depois as luzes começaram a piscar de novo aí eu entrei e ele ainda demorou um pouco para passar mas enfim beleza vamos embora acertar esse esquadro aqui que eu confundi e agora sala 67 já chegamos aqui mais para o final do jogo sala 68 é o hospital e é aqui gente que a gente vai opa a lá caraca essa aranha dá um susto de vez em quando rapaz eu falo que ela é o bicho que mais me assusta no jogo justamente por causa disso que a gente tá conversando distraído tá pensando na vida aqui de repente poof na nossa cara mas enfim aqui a porta da caveira galera essa porta aqui ela é muito importante porque ela vai te dar um bônus importantíssimo quando você pega essa planta aqui além de você recuperar sua vida toda toda vez que você toma dano a sua vida vai se recuperando aos poucos até ela encher então assim é você não precisa mais ficar procurando band-aid essas coisas porque aqui agora começa a ficar tudo muito escuro e é muito chato de procurar as coisas então fica melhor até porque você pode por exemplo você entrou numa porta sem querer você tomou um dano você não precisa se preocupar porque você vai recuperar sua vida independente de você procurar band-aid ou não então assim por exemplo o scratch o scratch que pegou não tem problema você vai recuperar sua vida então esse bônus aqui ele é muito bom quando você pega ele e a cruz é excelente e agora é a segunda corrida essa segunda corrida eu acho um pouco mais difícil pela quantidade de portas que você tem que entrar aqui ó você tem que olhar pra um lado e pro outro pra ver qual é a porta certa mas assim também não é nada muito difícil não você só tem que ficar atento e olhar pra você mudar de direção na hora certa né primeiro você olha uma porta se for ela você segue se não for ela você olha o outro lado e se não for nenhuma das duas vai ser a que tá no final de tudo ali e aí depois tem essa parte aqui também de corrida que é bastante fácil e aí a gente fecha a porta na cara dele e parece que aqui ele veio diretamente do inferno que ele deixa tudo vermelho né mas a gente consegue escapar dele e segue nossa aventura ih eu já tô cheio desse negocinho aqui vou tomar um pra pegar outro né vou deixar aí à toa vambora vai que uma assombração toma esse negócio e sai correndo na velocidade máxima atrás de mim aí fica ruim né nada de vitamina pra assombração peraí eu ouvi um barulho aqui acho que é o rush não sempre que eu ouço um barulho esquisito eu dou uma paradinha do lado do armário não custa nada né que aí se eu ouvir o rush vindo eu só aperto o botão de entrar e já já me salvo aconteceu de novo né fui pegar as vitaminas e já tinha tive que tomar pra pegar e agora vambora sala 81 aqui tá piscando vai vir o rush vou parar aqui aí baixou a luz e é que ele tá vindo a questão das luzes com o rush quando ele vai começar a vir as luzes piscam e quando ele tá chegando a luz dá uma diminuída e aí você ué tá vindo de novo acho que dessa vez foi alarme falso mas eu vou esperar eu espero do lado do armário mesmo se eu achar que for alarme falso porque né no pior dos casos eu já tô ali iiii agora é o route galera o route ele é difícil mas quando você pega o jeito é de boa vamos lá você tem que seguir em frente e quando aparecer aí apareceu isso vai pra trás apareceu de novo vai pra frente você tem que mudar o sentido que você tá andando pra trás e agora pra frente toda vez que aparecer isso na sua tela você muda a direção que você tá andando entendeu você tá indo pra frente apareceu vai pra trás tá indo pra trás apareceu vai pra frente até você conseguir sair dessa sala o route já me pegou várias vezes até eu entender como é que ele funcionava é bem confuso é bem confuso na verdade ele tipo ele diz pra você virar e andar na outra direção não mas se você só andar pra trás já funciona normalmente então não precisa se preocupar em relação a isso e ai passando da porta dele ele é derrotado automaticamente e ai você já pode seguir ai não cara eu realmente não contava eu tava tenso já saindo ali do route já olhei pra frente vi a porta e falei essa mesmo vambora e ai o bicho me pegou cara coraçãozinho fica calmo nessas horas já tô tenso opa olha o scratch aí onde eu te odeio scratch você podia ser menos nojentinho você até que é bonitinho sim mas você faz um barulho muito irritante e também é bem chatinho opa luz piscou entrei aqui um pouco cedo demais mas tudo bem ai quase que eu tomo dano ali vocês viram que aparece alguma coisa ali uma mensagem que fica quando a gente tá pra sair tá muito tempo no armário aparece uma mensagem na tela antes da gente tomar dano depois eu trago em um vídeo de curiosidades que que tá escrito nessa mensagem ai essa parte é legal esse móvel sempre vai ter algum item útil nessa parte de cima pode ser uma chave pode ser lockpick pode ser vitamina isqueiro lanterna sempre tem alguma coisa útil naquela parte de cima gente cheguei aqui na parte da estufa na verdade essa daqui é a pré estufa né ela vai ter depois do corredor que a gente vai ver agora ela é bem difícil cara aparece bastante rush e não tem a luz pra gente ver é só o som então torna muito mais difícil e essa parte aqui eu acho muito legal porque isso matou uma dúvida minha que eu sempre tive que era se esse hotel era tipo um prédio ou se era tipo uma casa e ai essa parte ai matou a dúvida matou a charada e a gente tá tipo numa casa muito grande numa mansão essa parte aqui eu faço como galera foi o único jeito que eu descobri de passar de forma mais segura dela como a gente tem tipo 10 portas pra passar e o rush pode aparecer a qualquer momento a gente só tem como depender do som pra ouvir ele porque aqui não tem luz então eu saio correndo toda a sala eu saio correndo e paro no armário mais próximo e fico ouvindo e ai se eu ouvir o barulho dele eu entro no armário se não eu vou embora então eu entro na sala espero uns 10 segundos mais ou menos ali perto do armário e ai se eu ouvir o barulho do rush eu entro e ai se eu não ouvir eu sigo ah lá vou parar aqui ó vou contar ó 10 segundos e ai se eu ouvir o rush eu vou entrar e ai se eu não ouvir o rush eu sigo é por enquanto nada né é acho que ta de boa pera ai não é alarme falso é melhor né ta prevenido iiiiche pisei nesse bicho ai eu esqueci até o nome dele agora é um bicho também que teve depois da atualização chatinho mas ai você vê que minha vida ta recuperando tá vendo ai o scratch mas eu entrei aqui no armário e acho que não vai dar nada e também nada de rush então outro alarme falso eu fico muito tensa nessa parte galera porque ta muito perto do final e essa parte é muito difícil vou ficar aqui coladinho no armário e fazer a mesma coisa eu faço isso em todas olha lá ele ta vindo ai ta vendo vale a pena cara e agora vamos para 98 tamo muito no final galera to ficando muito empolgado e cada vez mais assustado pera ai ouvi um barulho será que é ele de novo não viajei é porque ta chovendo também que tem um barulho da chuva muito forte e é isso galera chegamos na sala 100 pela não sei qual vez e vamos ver se dessa eu consigo passar ó vou falar um negócio para vocês eu vou dar uma boa analisada aqui no terreno eu vou dar uma olhadinha em tudo aqui porque eu quero ta muito confortável com essa situação já deixa eu abrir essa porta pra isso que eu guardo um lockpick pra cá eu quero ta já bem familiarizado com o local quero ver se tem algum esconderijo ou alguma coisa vou olhar em todos os locais pra eu conseguir passar disso aqui galera porque eu já perdi não sei quantas vezes nessa parte aqui cara to falando sério maior vacilo mas eu já perdi um montão de vezes aqui vou ver se tem algum item algum esconderijo algum lugar pra me meter ali se tem alguma coisa utilizável bom acho que ta de boa agora eu vou dar uma respiradinha aqui e vambora eu abrindo essa porta aqui agora vai liberar o The Figure e ele vai começar a correr atrás de mim e eu tenho que fugir a primeira vez eu não sabia que eu tinha que sair correndo aí ele me pegou e nem saí do lugar agora eu vou jogar aqui pra esquerda e eu já vou entrar numa salinha que tem bem aqui na esquerda e já vou ficar escondido aqui e galera eu não vou mentir eu vou ficar escondido aqui até os itens começarem a brilhar eu tenho que achar 10 baterias e essas 10 baterias tá tudo muito escuro tá tudo horrível eu tenho muito medo do The Figure me pegar agora depois de todo esse trabalho então eu não vou mentir eu vou ficar aqui sentadinho esperando um minutinho que aí esses itens vão começar a brilhar em azul e aí vai ficar um pouco mais fácil não quer dizer que vai ficar fácil mas vai ficar menos difícil tá bom assim? aqui já tem uma aqui no chão não dava nem pra ver, tá vendo? como é que eu vou achar esses trem nesse escuro todo? se o bicho tá vindo atrás de mim aí se eu esperar um minutinho o negócio começa a brilhar eu vou esperar né, fazer o que? não tenho vergonha de admitir realmente eu espero ficar um pouquinho mais fácil porque essa parte aqui é tensa olha lá, olha como fica mais fácil dá pra ver certinho onde é que tá o item é só esperar um minutinho que isso já acontece aí por que que eu não vou fazer? deixa eu voltar correndo aqui pro bicho não me ver e sempre abaixadinho porque aí ele não me ouve quer dizer, ver ele não vai ver porque ele é cego né mas pra ele não me ouvir e aí eu tenho aqui ó três vitaminas essas vitaminas me fazem ficar mais rápido que ele eu tenho mais duas salas então eu vou tomar uma vitamina vou na primeira sala depois eu vou tomar outra vitamina vou na segunda sala aí, vou na primeira sala agora corre, 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 corre aqui, beleza vamos esconder aqui depois eu vou tomar outra vitamina vou na segunda sala e eu vou usar a terceira vitamina pra fugir e ir lá direto e instalar essas baterias pra ver se eu consigo ir pro final do game cara, é muito tenso não dá pra saber exatamente onde é que ele tá passando ele parece que tá passando atrás de mim só que ele faz basicamente o mesmo barulho e treme a tela do mesmo jeito quando ele tá passando na frente então eu fico um pouco confuso e é difícil porque assim, aqui nessa parte são poucos locais que tem iluminação agora eu tô vendo ele passando ali ó agora eu tô vendo ele ali pra direita eu vou pegar essa bateria aqui e eu vou sair correndo pra próxima sala que é logo aqui ó beleza tem uma bateria aqui e vai ficar faltando só mais uma galera caraca agora tá muito perto cara agora tá muito perto mas eu não vou me apressar porque vocês não vão acreditar da última vez eu peguei as 10 baterias e quando eu tava indo colocar as baterias no lugar ele me pegou exatamente nessa mesma situação só que eu ainda tava bem mais perto lá do lugar eu tava na porta da sala que colocava as baterias quando ele me pegou então agora eu vou esperar eu vou esperar ele passar aqui eu vou esperar eu ter certeza que o caminho tá seguro porque eu não quero arriscar de novo como eu já falei pra vocês eu já perdi várias vezes aqui e essa última vez quando eu perdi eu já tava com as 10 baterias cara eu não acreditei sério mesmo cara enfim então agora eu vou ficar tranquilinho aqui vou ficar de boa vou ficar só observando cara meu coração tá a mil vocês não fazem ideia ai 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 e eu só vou conseguir ficar tranquilo pra sair daqui depois que eu ver ele passando aqui na frente enquanto eu só ouvir os barulhos eu não vou ter certeza de onde que ele tá ó porque ele vai passando eu não sei se ele tá passando atrás na frente ou do lado ai agora sim agora ele passou mas pera ai pra onde é que eu vou tem que pegar pra direita agora é tem que pegar pra direita ou não pelo meio se ele passou pra lá de repente pera ai deixa eu ver melhor ixi agora eu já perdi onde é que ele tava vou ter que esperar ele passar de novo dei mole não mas beleza melhor dar mole e perdeu uma oportunidade do que dar mole e ele te pegar isso agora ele tá passando pra cá agora é perfeito agora eu vou tomar a vitamina e vou pelo meio vou pegar aqui pela esquerda e vou aqui pelo meio corre 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 vai dude vai agora vai dar cara vai dar você vai conseguir cara vai 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 coloca as baterias coloca 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 vai 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 isso boa moleque agora ele pegou fogo e ele vai cair pela janela e agora eu tenho que fazer o puzzle galera esse puzzle ai ele é de boa vai aparecer o número quando aparecer o quadrado não preenchido do lado eu não ativo quando aparecer o quadrado preenchido eu ativo o número relativo sete quatro aí seis um e dois vamos ver se foi foi beleza caraca eu nunca cheguei nessa parte vamos lá oito seis nove sete e um e foi também e agora essa última parte tem peraí seis cinco quatro oito e aí esse número misterioso seis cinco quatro oito e aí o número misterioso não precisa apertar não peraí 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 vamos lá de novo quatro cinco um seis e oito foi hein galera foi ativei o elevador e agora eu tenho que sair correndo se eu der mole aqui o defigure me pega e eu perco tudo galera se eu der mole eu boto tudo eu perdi agora vambora vambora pro elevador pro elevador vai 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 consegui consegui galera finalmente depois de não sei quantas tentativas eu tô tentando desde ontem passar disso aqui para conseguir postar aqui para vocês galera eu consegui eu não acredito finalmente que coisa boa galera essa foi braba em esse vídeo aqui foi difícil de gravar não se esquece de deixar aquele like em essa aqui valeu demais galera depois de sei lá quantas tentativas eu finalmente conseguir não estou acreditando eu consegui vencer esse bicho horrível quantas vezes ele conseguiu me derrotar eu não acredito então é isso galera o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado de um trabalhão para fazer se vocês curtiram por favor deixa aquele like comenta aí que que vocês acharam do vídeo se vocês gostaram desse tipo de narração mais ambientada se vocês não curtiram e aí se inscreve aí no canal se não for inscrito vão ter vídeo como esses sempre vídeos muito legais vídeos muito bacanas vídeos muito cheirosos é isso galera então é isso o vídeo vai ficando por aqui aquele abraço e fui